Como fazer as 10 primeiras vendas no Mercado Livre agora em 2023, atualizado? Se você é novo por aqui, não faz nada no vídeo, não precisa dar like, não se inscreve, vê se eu te gero valor e aí você se inscreve. Se você já é seguidor aqui do Efeito Empreendedor, do Alex Moro, criador da escola, já dá o like, senta o dedo aí, porque o conteúdo tá bala, galera. Tá acontecendo? Você tem que fazer as 10 primeiras vendas lá no Mercado Livre. Pra que fazer as 10 primeiras vendas? Pra ter a reputação. Pra que ter a reputação? Pra você vender mais. Mas peraí, calma, calma, calma. Existem várias formas de fazer as 10 primeiras vendas. Eu vou te passar a forma mais saudável, a melhor, a prova de balas. Mas vamos lá, quero recapitular o motivo que o Mercado Livre pede pra fazer as 10 primeiras vendas. Isso é muito bom, você fazer as 10 primeiras vendas, porque você primeiro tá adaptando o Mercado Livre na sua vida. Imagina só, se cadastrou, no dia seguinte já faz 10 vendas. Meu Deus, você ia ser prejudicado, e o comprador também. Então olha que maravilha as 10 primeiras vendas. Existe um benefício. Vejo que é você aprender a mexer na plataforma, a operar, a criar um anúncio. Até as 10 primeiras vendas, é a hora de você errar. De você cadastrar um anúncio e falar, nossa, eu poderia ter feito o melhor. De você, quando fizer a venda, aprender como imprimir a etiqueta. É super fácil. Mas sim, existe uma dificuldade pra fazer as 10 primeiras vendas. Depois desse vídeo, você vai sair desbloqueado. Desbloqueado pra fazer as 10 primeiras vendas, porque você vai ter o passo a passo. Importante lembrar também que, nas 10 primeiras vendas, você tá começando na plataforma a correr na mesma pista que eu, que vários vendedores estão correndo. Só que eu já tô numa volta número 500. Você tá na primeira pista, na primeira volta. Nas 10 primeiras vendas, é a primeira volta que você vai dar na pista. Pra você ganhar a famosa reputação no verde escuro. Essa é a primeira A. Primeiro símbolo de confiança do mercado livre. Importante dizer que, nesse momento, também não é a hora de você focar em ter lucro. Você vai ter lucro. Mas não é focar em ter lucro. Ou seja, não é pra você vender. Meu Deus, eu quero ter dinheiro agora, agora. Não. Essa mentalidade vai atrasar as 10 primeiras vendas. Eu quero que você siga esse passo a passo que eu vou te dar agora, pra você aprender a fazer as 10 primeiras vendas. Muito cuidado pra fazer as 10 primeiras vendas, porque o mercado livre, ele não é bobo, né? O algoritmo dele tá muito avançado. Vou te contar uma coisa. Pessoas querem fazer as 10 primeiras vendas. E aí fala, ah, mas é fácil, Alex. É só eu pegar, mandar pra um parente meu, pra um amigo meu, faz as compras lá e eu ativo. Isso funcionava em 2008. Hoje, em 2023, não funciona mais. Se você faz esse esqueminha, você é bloqueado. Esqueminha é, você mandar o link pra alguém fazer a compra e tal. Isso não funciona mais. Pode até funcionar, mas não funciona pra 99% da galera. Se o mercado livre, ele identifica que você mandou o link pelo WhatsApp, ele identifica tudo. O mesmo Wi-Fi, por exemplo, isso é muito perigoso. Ah, mas eu vou mandar pro amigo meu. Pior ainda, você nunca foi na casa dele? Ou ele nunca veio na sua casa? Se o aparelho dele conectou no teu Wi-Fi, meu, dá uma merda grande, gente. Não façam isso pra não ser bloqueado. Tá por tua conta e risco. Não faça isso. Então vamos lá, pra gente começar a primeira forma. Bom, primeira forma, hoje o Mercado Livre tem uma coisa chamada Mercado Shops. O Mercado Shops é a loja virtual do Mercado Livre. Sabe quando eu falo da Tray, de outras lojas virtuais? Loja virtual é o teu www.sualoja.com.br. E o Mercado Livre te dá uma loja virtual de graça, integrado com os produtos do Mercado Livre. Você cria o anúncio do Mercado Livre, automaticamente você pode criar no Mercado Shops. Que maravilha! O Mercado Shops tem taxas menores. Por exemplo, no Clássico, não tá cobrando taxa enquanto eu gravo esse vídeo. Se você vender no Premium, tá cobrando uma taxa menor. Por quê? Porque no Mercado Shops, quem faz a publicidade é você. Você tem que fazer publicidade no Instagram, Facebook ou T-Dore, que seja. Já no Mercado Livre, ele já é um shopping. As pessoas já vão lá. Ele já tem audiência. Então vamos pegar aqui, galera. O Mercado Shops é uma outra coisa. Não é igual ao Mercado Livre. Só que é uma tecnologia que provém do Mercado Livre. Quando você cadastra o produto no Mercado Livre, já cadastra no shopping. E aí tá a nossa primeira sacada. Pra você se proteger disso, é o seguinte. Eu vou te ensinar a técnica. E aí eu falo pra você se proteger que mesmo assim pode dar algum problema. Mas vamos lá. Você cadastra os produtos no Mercado Livre. Usado, novo, que seja. E automaticamente você sobe no Shop. Só que qual a sacada? Você vai pegar o link do Shop, que é a tua loja. E você vai mandar pra familiares, pros amigos, falando a seguinte forma. Querido amigo, no grupo do WhatsApp lá. Querido amigos, querida família, querido amigos da faculdade, querido amigos do trabalho. Eu abri aqui uma pequena loja. Eu abri aqui uma pequena loja. Que vai ser milionária, mas é bebê ainda hoje. Todo mundo que foi grande um dia começou pequeno. É uma pequena loja de produtos. Se faz sentido pra vocês. Se vocês estiverem precisando desses produtos. Tá aqui o link. E põe o link lá da tua loja, nos grupos. No teu Instagram, no Facebook, no TikTok, na tua rede social, qualquer que você use. No status do WhatsApp. Quando você tem a tua loja, o cara clicou e não vê outros produtos. É a tua loja no Mercado Shops. É muito mais fácil você vender pra amigos, pra familiares. Porque eles podem precisar do produto. Por exemplo, até que no escritório, a Júlia do suporte foi vender algumas coisas no Mercado Livre. E trouxe pra cá, né, uma moldura lá pra vender. Amanda, a minha esposa, adorou o produto dela e foi e comprou dela. Ela não trouxe pra vender pra Amanda. Ela trouxe pra vender no Mercado Livre. Mas acorda. É muito mais fácil vender, mais simples vender, pra quem você conhece. E quando você faz uma venda na plataforma do Mercado Shops, não é que conta no Mercado Livre? E se você tá com dificuldade de fazer as 10 primeiras vendas, anuncia produto usado no Mercado Shops. Aqueles que você tá desapegando, sabe? Livros e tudo mais. E manda pros seus amigos também, familiares falando. Galera, eu criei uma lojinha do desapego pra eu criar um projeto futuro aqui. E manda o link lá da loja do desapego. Não é feio. Feio é não fazer vendas. Feio é ficar um mês pra fazer 10 vendas. Você pode fazer em 3 dias. Como que você se protege? Porque mesmo assim, por exemplo, se você mandar pra um amigo seu do trabalho, que tá no mesmo Wi-Fi, pode dar problema. Pra não dar problema, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar, entrando na tua conta do Mercado Livre, lá embaixo ou ali em cima, tem no canto direito, tá escrito contato. Dependendo do horário que você entrar em contato, vai ter o chat, telefone, clica em chat. E perguntar no chat assim, ó. Oi, gente, tudo bom? Eu criei uma lojinha aqui do desapego, se for usado. Eu criei uma lojinha aqui e eu queria saber se eu posso divulgar pros meus amigos do trabalho, porque eles têm interesse em comprar meu produto. O Mercado Livre vai falar o seguinte. Pode sim, claro. Você vai e salva essa conversa. Porque se der um problema, você tá protegido. Difícil dar problema se você fizer direitinho, tá? Mas pode acontecer. Essa é a primeira forma. Gostou? Bom, se já te ajudei, então se você é novo por aqui, senta o dedo no like, que é isso aqui, ó. E se inscreve no canal. Toda semana eu trago notícias pra você do mundo do Marketplace. E o melhor, ó. Você que tá vendo esse vídeo agora, vai no meu Instagram e me segue no meu Instagram. É alexmouro.efeito. Todo dia eu tô fazendo uma live 6h30 da manhã. Não sei quanto você tá vendo, mas em 2023. Tô fazendo uma live todo dia 6h30 da manhã, começando do zero no Mercado Livre. De repente você tá começando lá, eu já tô vendendo 10 mil, 20 mil, mas eu comecei do zero. Muito legal pra você ver os bastidores. Show? Vale lembrar, hein? Só pra bater nesse ponto. O link do mesmo produto no Mercado Livre, pra você mandar, tem problema. O link do Mercado Shops, pra você mandar, não tem problema. Ainda mais se você entrar em contato e salvar a conversa. Então vamos lá, dica número 2. Com essa dica você pode colocar no título, você pode colocar nas respostas. Como assim na resposta, Alex? O Mercado Livre é o único canal que quando a pessoa quer fazer uma compra, ela pode tirar a dúvida dela pelo campo de perguntas. E na hora, apita no seu celular. E aí você vai lá e vê a pergunta. Nessa hora, se alguém tá interessado pelo seu produto, você tem uma chance de converter enorme. Se você não fez as 10 primeiras vendas, deixa a tua venda mais atrativa. Então eu pergunto assim, ó, sobre minha capinha de celular. Você tem a capinha na cor preta? Aí eu respondo. Sim, tem a capinha na cor preta para envio imediato. Comprando agora, eu vou enviar um brinde pra você ainda. E esse brinde é secreto. Eu só vou falar se você comprar. Obrigado e aguardo sua compra. Isso chama gatilho mental. Tem noção do poder que é isso? Você tá mexendo com a curiosidade da pessoa. Você tá vendendo um produto que a pessoa se interessou. E aí, matou a pau. O cara vai comprar por causa do brinde. Então essa segunda forma, você pode também colocar no teu título. Capinha, não sei o que, mas brinde, brinde secreto. Você pode fazer isso. Isso é maravilhoso pra você começar a ser encontrado no mercado livre. Terceira forma. Essa terceira forma é boa demais também. Como eu falei, eu tô começando a vender no mercado livre. Você tá começando a vender no mercado livre. O fulano tá vendendo já há tempos no mercado livre. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar uma coisa que, meu, é... Sabe quando eu falo assim, a de graça tem injeção na testa? Basicamente é quase isso. Que é trabalhar o preço do produto. Tem uma coisa chamada algoritmo no mercado livre, né? E o mercado livre não sabe se você é legal, é bonzinho. Então ele usa parâmetros pra saber se você é bom ou não. Só que quando uma conta é zero, uma conta é virgem, você não... Ele não tem nenhum parâmetro. E você tá começando os parâmetros. Pra você acelerar isso, pega o produto e põe no menor preço do site. Mas, Alex, eu posso tomar um prejuízo? Não é questão do lucro ou prejuízo. Vai lá abrir um carrinho de pastel agora. Vamos vender pastel? Vamos vender pastel, então. Você precisa comprar o carrinho ou alugar. Abrir um CNPJ, no mercado livre não precisa. Você vai ter que pegar uma licença pra um ponto específico. E você vai ter que ter o produto, que é o pastel. E aí você tem que bolar uma estratégia. Eu vou vender o pastel, o pastel pronto? Ou eu monto na hora? É uma estratégia. Definiu isso? Você tem que ir no atacadão, num lugar que venda a carne de qualidade, né? Linguiça, frango desfiado, que tem um preço bom e uma qualidade boa. Você vai trazer tudo pra sua casa, vai armazenar em potes. E aí você não pode demorar muito, senão estraga. Você tem que ir levar pra vender. Olha quanto investimento a gente teve que fazer sem ter feito nenhuma venda, galera. Entende isso? Então não encare, talvez, se você tiver que vender mais barato do site agora, como um prejuízo. Encare com investimento. Essa é a mentalidade de quem tem muito sucesso no mercado livre. Saber começar da forma certa, saber o estágio que tá agora e qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu tenho um aluno que ele gasta, ele é milionário, ele tem uma empresa milionária, fatura alguns milhões por mês no mercado livre. E quando ele traz um produto novo pro estoque dele, ele gasta 60 mil reais em prejuízo no produto, sem ganhar nada, só pra ele posicionar esse produto no site e tudo mais. E você não precisa de 60 mil reais. Talvez você não precisa de 100 reais. É só pra você entender que às vezes é melhor você vender o produto a preço, de custo, ou abaixo do custo, se for o menor do site. Porque tem uma coisa no mercado livre que é o seguinte. O cara pesquisou o teu produto lá. No canto direito ele pode filtrar. Automaticamente o resultado da busca já aparece os relevantes. Mas ele pode clicar lá e filtrar. Menor preço. Quando ele clicar em menor preço, quem vai aparecer com o menor preço? Você. São três formas de você vender. Se você quer saber como que posiciona anúncio no mercado livre, eu gravei um vídeo sobre isso também. Tá aqui ó. Vai lá e assiste. E se você tá aqui até agora, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou responder os cinco primeiros comentários em formato de mentoria. Ou seja, me faz uma pergunta que eu vou responder. O nosso código é o seguinte. Começa a pergunta assim ó. Dez primeiras vendas. Dois pontos. Os cinco primeiros que comentarem escrito dez primeiras vendas. Dois pontos. Pode fazer uma pergunta que eu vou responder pra você. Bom, se você gostou, se inscreve no canal. Dá o like no vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.